Infelizmente, essas décadas, né, essa proximidade de fim de milênio, são caracterizadas muito pela violência, pela insegurança em que a gente vive, principalmente nas grandes cidades, como é o caso de São Paulo. A gente tem que estar seguro, você tem que chegar em casa e saber que você está seguro, você tem que ter uma empresa, um comércio, seja lá o que for, e saber que tudo aquilo está seguro. Segurança existe de várias formas, agora, a melhor que existe é a segurança eletrônica informatizada, porque tudo por computador, em 15 segundos, o seu, o alarme dele chega na central, a central funciona 24 horas por dia, não só para assalto, né, Ivete, como para incêndio, pânico incêndio, pânico médio, médico, uma pessoa da família caiu, está sentindo mal, enfim, qualquer pedido de socorro em 15 segundos chega aqui na central. Agora, são sensores, né, Ivete? Isso. Noturno, a partir da noite, o equipamento está ativado, ele é ativado via controle remoto, tá? E ele está funcionando com sensores. Durante o dia, ele está desativado via sensores, mas funcionando com o botão de pânico, que pode ser o pânico médico, o pânico silencioso, ou até o incêndio, tá? Ou seja, é o que existe de melhor, tá? Porque você sabe que você está seguro, quer dizer, um simples botãozinho, você sabe que em 15 segundos entra nessa tela aqui, qual é o botão que a gente tem que apertar? Isso. Aí. Quer dizer, entra tudo, nome, endereço, o que está acontecendo, que horas são, e aí eles mandam para você polícia, ambulância, bombeiro, enfim, claro que a gente espera que a gente nunca precise usar esse computador aqui, mas hoje em dia a gente tem que pensar nisso para proteger a família, o seu comércio, a sua empresa, tudo. 831-3241 e 832-9337. De segunda a sexta, das 8 até as 17h30, liga para a CEI e faça um bom seguro, né, seguro, ao pé da letra mesmo, para onde você quiser. Rupio 11, 569, na Lapa. Obrigada, Ivete, conte com a CEI.